Meus amigos, olha só aonde eu vim hoje, mano, com a caminhonete do meu pai. E aí, pai? Nossa, mano, a sua caminhonete hoje vai ser testada, meu amigo. Hoje é o test-drive. Olha o tamanho daquela rampa. Meu Deus, não dá pra subir. Não, sério. Não, sério. Ou capota ou... Meu Deus, não, Léo. Não, não, não. Mano, hoje a caminhonete do meu pai vai ser testada. Primeiro, pai, ela não vai ser testada na rampa. Sabe onde que ela vai ser testada? Ah, não, Léo. Sabe aonde? Já tô entendendo. Aqui na grama mesmo. No drift, mano. Meu Deus, Léo, não. É sério, Léo. Ó, aqui tem uma expansão de grama, ó. Puxou a frente de mão, virou, virou. De novo, mano. Meu Deus, Léo. Pai. Da hora, mano. Da hora ou não? É, é. Ó, ó. Putz grilo, mano. Cê é louco? Não, aqui é da hora mesmo, Léo. Curtiu? Curti. O certinho é que só tá o volante. Vamos desligar o controle de tração aqui pra ver se dá certo. Mano, seguinte, apertando o controle de tração, desligou, pai. Olha esse outro botão, tá? Desliga, filho. Esse é o 4x4. Vamos deixar, vamos deixar. Nossa, mano. Mano, vamos testar. Mano, vamos ver se... Puxa grilo, mano. Uou. Uou. Ai, caraca, mano. Mano, na moral, sou... Mano, eu nem sei se... Mano, eu nem sei se saiu, tá ligado? O bagulho foi bravo, mano. O bagulho foi louco. É muito da hora. Curtiu? Nossa, isso aqui é mó legal, Léo. Curtiu mesmo? Eu gostei. Vamos ver se é legal ali naquela montanha, mano. Ó, rapaziada, vou falar uma coisa pra você. É muito óbvio, mano. Essa caminhonete aqui, mano, ela é top, tá ligado? Ou seja, ela tem controle de tração, tá desligado. Ela tem o 4x4, tá ligado ali também. E ela tem esse botão aqui, ó. É esse aqui. Esse botão aqui, ó. Vou apertar, ó. Acabei de apertar aqui. E ele... Ah, acendeu, mano. Acende essa luz verde. O que essa luz verde significa? 4x4? Não. Mano, essa luz verde significa, rapaziada, que eu posso descer aquela rampona ali em cima. Mano, aquela rampa, pai. Eu posso descer aquela rampa sem o pé no freio e sem o pé no acelerador. E ele desce sozinho. Rapaziada, tipo, se tiver uma descida muito íngreme, aquele bagulho que eu liguei ali vai deixar o carro descer sozinho. Tomara que nunca pode. Vamos testar. Ai, meu Deus. Léo, eu vou, mas dá medo. Não, é muito alto, mano. É porque... A Nói vai testar realmente a caminhonete, mano. Mas é o seguinte, rapaziada. Eu vou virar aqui e vou ser louco. Meus amigos, olha onde que a gente está. Pai. É agora. Ó, eu vou subir devagarzinho, só pra você sentir a febre, ó. Vamos ver se a caminhonete é boa. Ai, meu Deus. Não, o que é boa é, Léo. Vamos, ó. 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 Tá merda, Léo? Ó. Ai, meu Deus, pra ver se a caminhonete é boa. Ai, Léo, tá indo pra lá. Deixa quieto. Eu não quero ir mais, não. Mano, vamos ver se sobe. Não, Léo, não. Vamos ver? Ó, rapaziada, a gente está quase no pico. É que ela está indo pra lá, não é uma boa, mano. Pai. Não, tá bom. Eu acho que a caminhonete sobe, mano. Eu acho também. Vamos subir, então? Não, não. Vamos subir? Ó, vou desligar o controle de tração, vou parar de patinar. E agora vai. Não, Léo. É que a ponta está indo pra lá, mano. Vai, vai, vai. Não, Léo, está indo na ponta, mano. Vai. Não, não, não. Estou sofrendo, mano. Vai, 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 vai. Não, Léo. Rapaziada... Olha, mano, esse bagulho está caindo, velho. É. Mano, olha do jeito que a gente está, rapaziada. Mano, na moral, velho. É uma parede, mano. A lagartixa na parede. Mano, eu estou com medo agora, porque eu coloquei ré, pai. Não. Ó, vou descendo, vou descendo. Aquele negócio que... Nossa. Foi, pai. Ó, eu acho, eu acho que sobe, mano. Na moral. Eu acho que sobe, mano. Mas, mano, na ponta, velho. A pessoa já aponta, assim, você tenta subir, aí pega a roda fora, ela... Vamos ver pra descer, então? Pra descer, pode ser, pode ser. Pai, eu vim testar a caminhonete do meu pai, ela vai estar com medo, mano. Não, velho, na moral, velho. Não, você está decepcionando eu. Eu fiquei morrendo de medo, mano. Pô, na moral, velho. Olha a atração que fez a roda na parede. Mano, olha o morro, rapaziada. O morro, mano. Não é bom, é parede. Mano, o bagulho é gigante, tá ligado? O bagulho é assim. O pai, o bagulho não é assim? É, é tipo reto. Tá, é bom. Mano, agora sem relação, vou colocar agora pra minha cabeça e vamos dar a volta pra descer esse mega morro. Aí, rapaziada, demos a volta e é agora, mano. Pai. Ai, Léo. Mano, meu pai está com medo, velho. Mano, se não é descer aqui, já é da hora. Não, Léo. Vamos, vamos. Dá GoPro, dá GoPro. É agora, mano. Ó, pai, é o seguinte. Tá vendo esse negócio aqui? É o que não vai descer. Tá, então eu até desço, porque eu já estou aqui. Mas coloca os botões, aquele que você falou do off-road. Esse aqui pra descer? Ó, vou apertar então. Vai descer, ó. Vou, apertei. Mano, parece um prédio aqui de cima, Léo. Apertei. Tá, se... Mas você vai pra onde, louco? Vai, pai. Não, Léo, pelo amor de Deus, mano. Vai, ó. Pegou outro canto. Uou. Uou. Vai, pai. Gama o C. Eu dei essa grama pra gravar o C. Vai, 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 vai. Ó. Meu Deus, Léo. Vai mais pra lá então, mano. E agora você está entortando o carro, Léo. Pelo amor de Deus, mano. Ó, ó. Mano. Foi. Um. Dois. Meu Deus, Léo. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mano. O carro segurou só. Eu não pego, né, Léo. O carro segurou tudo, velho. E aí? Fiquei meio sem ar, mano. Gostou ou não gostou? Não, gostou eu gostei. E aí? Meu Deus, Léo. Vai, então vamos subir então. Acho que você tem muita adrenalina, Léo. Não, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Não, subir não, eu não quero não, Léo. Não, não, não. Não, não, eu só preciso descer. Vai, mano. Vamos subir, vai. Meu Deus, ó. Vamos subir, mano. Meu Deus, olha aqui, Léo. A marca que fez no chão. Vai, vai. Então, ai, meu Deus. Vai, vamos subir, vamos subir. Não, 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 não. Meu Deus, Léo. Não deixa eu voltar. Não deixa eu voltar, mano. É sério. Tá bom. Putz grilo. Subiu. Subiu, mano. Não, 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 tá bom, tá bom o vídeo. Subiu, 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 subiu. Aí, mano. Meu Deus, mano. Não, 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 tá bom. Não, 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 tá bom. Curtiu ou não curti? Olha a hora que eu te dei, pai. Curtiu ou não curti? É boa mesmo, mano, boa. O bagulho é top, não é? É top. O bagulho é mesmo, boa, rapazão. É bom, mas eu não, é um pilar. Meu Deus, Léo. Curtiu ou não? Curti. Eu quis trazer você aqui, pai, pra ver o bagulho. O bagulho seco. Será que você fica assim? O bagulho é top, pai. Sem mancada, não. O bagulho é top. Vamos descer de novo? Não, não, tá bom. Não, vamos descer, vamos descer. Não, 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 não. Vamos descer, vamos descer. Não, não, não. Vamos descer, vamos descer. Sabe, com uma brincadeira, já começa a ficar nervoso? Não, mano. O bagulho é top. Meu Deus. Vamos descer rápido agora. Vamos descer rápido agora. Não, não, pode, vai devagar, Léo. Não, Léo. Brincadeira, não. Mano, vamos descer rápido agora, tá, rapaziada? Faz normal. Já que você fez, Léo. Um, dois, três e... De novo, não. Não. Aí, mano. Acabou? Não, eu vou fazer o seguinte, ó. Você não quer pra ficar legal, mano? Já que você, eu já desci... Lá, vou descer. Não, 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 Léo, sério, eu desço. Não, Léo, sério, eu desço e eu filmo você descendo. Você não quer descer? Não, não, de novo não, mano. Eu vou descer lá embaixo e eu... Não, mano, vai, vai. Grava aí, grava aí. Eu vou descer e aí... Sai, desce o carro, amarelão. Vai, rapaziada, eu vou descer. Mano, eu vou provar que a Amarok é bruta, velho. Você é louco, mano. Se eu ficar aqui dentro, eu vou ter outro infarto. Não, mano. E eu vou descer aqui. Mano, olha o tamanho. A altura daqui de cima, mano. Caramba. Vou descer, pera, vou descer. Pera aí, Léo, pera aí que eu vou. Eu vou descer. Não, fica aí, fica aí, não. Você fica aí. Meu Deus. Eu vou, vai. Cuidado pra cair. Ai, mano, meu Deus. Eu caiu. Caiu, caiu. Cuidado, não. Fica mais pra cima. Vem pra cima. Vai cair embaixo, meu Deus do céu. Misericórdia. Não. Um, dois. Foi, foi, foi. Léo. Mano, o carro desce sozinho, rapaziada. Sozinho, mano. Dá até medo. Juro. Mano, o carro desce sozinho, velho. Pô. Mano, não acredito, mano. Pai, não acredito que o bagulho desce sozinho. Meu, é muito alto, Léo. Muito alto. Vou subir. Vou subir. Boa, 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 boa. Nossa, Léo. Sério mesmo, hein? Ô, o bagulho é nervoso, velho. Não, Léo, é top. Gostou? Gostei, sério. Gostou de novo? Não, eu quero, tipo, ir com você, mano. Não quero descer, não, mano. Curtiu? Curti. Mano, subi e desci. Agora entra no carro. É, na verdade... Mano, o bagulho tá top. Entra no carro, vem. Ai, Léo. Entra no carro, mano. Ai, meu Deus. Entra, hein? As portas travou, Léo, pra mim não entrar. Não, Léo. Quando eu entro aqui, mas sabe aqueles brinquedos, aqueles parques na cidade que tem? Vai, fecha a porta aí, fecha a porta aí. Vai, bora. Sempre tem uma surpresa. Ô, Léo, eu mexei aqui no zoom. Como que é aqui? Ai, meu Deus do céu. Ah, você tá no zoom? É, eu dei o zoom. É pra lá o zoom que importa. Mano, é muito louco. Deixa eu pôr o meu cinto, porque tá pitando, que eu tô sem cinto, que eu acabei de entrar. Não, tá bom, Léo. Agora, o que você quer fazer da vida? Não, eu vou descer de novo. Ah, não. Comigo, Léo? Não, mano, o bagulho tá top. Pai, agora... Mano, confia. Ai, meu Deus. Confia. Não, Léo, eu confio. Confia. Confia, pai. Confia, pode confiar. Não, Léo. É moral mesmo. Confia. Não, eu confio. Confia, pai. Tô tudo ligado. Agora eu vou ir rápido. Mano, agora eu vou rapidão, pai. Não, não, não precisa ir rápido, pai. Confia, pai. Vai devagar. Devagar, mano. É sério. Não, vai devagar. Meu Deus, não. Sério mesmo, mano. Olha o barulho. Vai, mano. Tá funcionando. Mano. Vai, vai, vai. Nossa, Léo, é ele? É, vai, não. Ai, eu pensei que... Eu queria você, mano. É o carro sozinho. Que o carro não tá pegando. Desceu, mano. Desceu. O bagulho... Te juro, rapaziada. Amarok, mano. Ela é muito top. Mas dá medo, Léo. Porque lá de cima... Sabe que parece aquele Superjet? Não, ele faz assim, ó. Com esses brinquedos, sabe? Assim, ó. Rapaziada, ó. Eu vou imbicar o carro. Vocês vão ver, ó. Ai, meu Deus. Segura, segura. Nossa, mano. Vai, vou subir, vou subir. Não, Léo, não. Subiu, não, não subiu. Não, não quero ir, não. Vai, vai, vai. Vou subir, vou subir. Ai, meu Deus. Léo. Pai, tá voltando, tá voltando. Não, não, não deixa eu voltar, Léo. Não, pai, tá voltando. Ó, Biô. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Pai, voltou, voltou. Não, não, não. Não, não, não. Voltou, voltou, voltou. Não, não, é sério, mano. Voltou, 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 voltou. voltou, mas agora eu vou subir. Não, 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 não. Ah, Léo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não, não, não. Bate. Maroc é top, né, mano? Gostou do seu carro? Gostei. Você tem um carro na mão, pai. Tem um carro na mão. Mas eu não vou usar esse recurso. Fica tranquilo. É top, mano. É forte, mas... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos, pai. Não, 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 Léo. Não, Léo, essas brincadeiras, depois... Não, 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 nem brinca. É porque depois fica uma rodinha fora, mano. Vai, 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 vai. Não, nem quero nem ver. Então vamos. Não quero. Não, não, Léo. Ah, mano. Eu até gosto, mas assim... Vai, vai. Não, não, Léo, Léo. Ah, mano. Ah, é brincadeira. Não, não, não. Gostou? Gostei, mas dá pra ir embora já. Tá, então vamos então, mano. Nossa, Léo. Curtiu? Mano, é muita emoção. Léo, quem não te conhece, mano, sofre junto comigo. Não, olha, dá até mesmo. Não, vamos por aqui. Não, não, vamos por aqui. Vamos descer de novo. Ah, não, Léo. Vai, vamos. Vamos, pai. Não, não, não. Não, não, não. De lado não, Léo. Meu Deus do céu. Nada, mano. Vai. Não, Léo. Pai, o bagulho tá de boa, mano. Então tá bom. Vou descer de boa. Não, vai devagar então. Ó, então só pra vocês terem ligado. Ó, eu vou, o bagulho vai descer sozinho, te juro. Te juro, ó, rapaziada, a partir de agora, a partir de agora, eu só vou soltar o pé do freio. Soltar o pé do freio e vou ficar cagando o volante. Tá. Eu não vou, ó, eu vou deixar as duas pernas aqui. Ó, ó, soltei o pé do freio. Ai, meu Deus, eu voltei a ver. Não, 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 não. Ó, vou deixar aqui só. Vou soltar o freio. Vou soltar o freio. Ai, meu Deus. Soltei. Ó, já ligou aquele bagulho de tração, ó. Soltei o pé. Meu Deus. Soltei o pé, ó. Ai, ó, o pé. Putz grilo, mano, faz sozinho. Ele desce sozinho, mano. Mano, da hora. Eu já tô falando pra você. Não precisa se preocupar, o bagulho é louco. Da hora, né? Da hora, é. Mas dá um pouco de medo. Deixa o carro que eu quero gravar uma subindo, mano, daqui de baixo. Tá. Vai. Não deixe a hora de sair, mano. Vai, vai. Ai, meu Deus, mano. Mano, eu quero mostrar pro meu pai, mano. Essa caminhonete aqui, o bagulho é louco, velho. Olha, mano. Vai, pai. O bagulho vai ser louco. Insano, hein. Ô, Léo. Sério mesmo. É muito alto. Se eu ficar perto do morro, é como se eu estivesse num paredão. É sério mesmo. Ó, ó. Fica vendo. Léo, vai devagar, mano. Ó, ó. Vai, vai. Ô, pai. Ai, meu Deus, mano. Pai, tá voltando, pai. Não, não deve... Ai, meu Deus, mano. Puts, mano. Sabe o que parece? Se tivesse engate, ela enfincava. Tá brincadeira. Fala aqui, ó. Deixa eu voltar. Ó, vai. Léo, meu Deus. Moleque louco. Pai, o bagulho sobe muito, pai. Desce por ali, ó. Descer por aqui? Não. Pela, pela força normal. Vou descer. Não. Ó, Léo. Não, não. Não vou nem ficar olhando. Eu acho que desce. Ó, Léo. De lado, não. Não, mano. É de frente. Não, não, não. Ó, Léo. Aponta aí. Não. Ó, Léo. De frente, não. Não, não. É sério, mano. Não, não, não. Ele não tá na posição certa, Léo. Sério. Ó, Léo. Não, Léo. Ó, Léo. É sério, mano. É sério. Eu vou descer, mano. Ó, pai. Não, Léo. Eu vou descer. Eu tô falando. Não, Léo. É sério, mano. Eu vou descer, mano. Não, não. Pai. Confia em mim. Não, 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 não. É que é a manorra aqui, pai. Não, Léo. Marcada. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Putz grilo, mano. Ó, não. Mano, o bagulho desceu. Suavão. Já tem um negócio no corpo. Nossa, Léo. Que é da hora. Agora eu vou embora. Vai, sério. Acabou, acabou. Vamos comigo? Não, não, não. Não, não. Eu não tô muito bem. Vem. Vem. Curtiu? Nossa, eu tô tremendo, mano. Tô. Sabe por quê, Léo? Ó, eu fiquei imaginando isso aqui, ó. Ó, vou pegar, deixar aqui de exemplo, ó. Hã? Aqui é o morro. Aí você vai descer aqui, aí vai tá de lado, ó. Ó, 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 ó. Capotou? É, não. Você tava com medo de capotar? Então, você pôs a roda aqui, aí começou a vir assim, ó. Qual que é a chance? A chance é essa. É, é. Agora você é de frente, tudo bem, ó. Deu certo. Era isso, Léo. Mancada, mano. Não, mano. Mano, amaroque do meu pai, rapaziada. É top, mano. Tem medo. Meus carrinhos capotavam de pequeno. Vão mais uma pra nós ir embora? É, tipo, eu vou embora. Mas se você fizer o gato, não, mano. Então, vamos. Você vem por aqui? Não. Pai, amaroque, mano. Ó, rapaziada, amaroque do meu pai, mano. Falar uma coisa pra você. Léo, dá medo. Sério. Qualquer pessoa, amor, ela tem medo. Ela estaria no meu lugar, mano. Sério. Aqui é muito louco. Sério, Léo. Não tem uma... Rapaziada, meu pai ficou morrendo de medo da caminhonete capotar. Existe uma rampa igual a essa. Mano, a caminhonete sujou inteira, velho. Inteira. Olha a caminhonete, Léo. Olha aqui, rapaziada. Nossa. Mano, olha isso aqui. Dá pra escrever nomes. Rapaziada do céu. Olha aqui em cima. É a capota que eu dei pro meu pai. Mano, sujou inteira, rapaziada. Olha os pneus. Cheio de grama. Tá dando grama na borracha. Mano, da hora. Curti demais. Mano, vidjão. Mano, eu acho que... Eu tive uma ideia aqui, pai. Eu não esperava isso da caminhonete. Sabe que eu tive uma ideia? Eu nunca tive caminhonete. Eu sempre tive carro. Aí você pega um negócio... Mano, olha o tamanho daquele mo, rapaziada. O cara que inventou atração. Se a caminhonete aguentou isso aqui, ela aguenta ir pros caçadores de lendas, pai. Não, ela aguenta. Isso aqui é prova. Aqui é teste oficial, mano. Caçador de lendas. Isso aqui é prova que qualquer carro sobreviveria se passar isso aqui, mano. Rapaziada, agora eu tinha uma ideia. Eu vou um dia levar a rapaziada dos caçadores de lendas com a caminhonete, pai. Nossa, Léo. Sem mancada mesmo, porque a caminhonete passou no teste. Ela tem um jeito de... Aquelas caminhonetes de fuga, mano. Aqueles negócios... Não nervoso. Gente, sabe por que eu trouxe meu pai aqui e não os meus amigos? Porque meus amigos, eles eram tão acostumados de descer isso aqui, tá ligado? Agora o meu pai, ele nunca desceu. Aí a reação dele é a... Mano, é a real, mano. Eu não queria que você descesse a de lado ali, Léo. Mano, a reação do meu pai é a real, rapaziada. Eu queria que o pessoal, na verdade, deixasse até nos comentários e falasse assim. Se eu falei a verdade, se o carro tá descendo reto, até que vai. Vai. Tecnicamente. Agora de lado, Léo, é perigoso. Mas eu não desci de lado. Eu dei ré. A roda ali pra descer, mano. É perigoso. Eu acho. Ah, de boa, de boa. Mano, é o seguinte. É... Se vocês quiserem ver esse mesmo vídeo com meus amigos, mano, deixa nos comentários. Se você quiser um, mano, um cabo de guerra entre o meu carro e o carro do Renato, mano. A Triton L200, rapaziada. Mano, já deixa nos comentários. O bagulho aqui foi insano. Foi nervoso. Eu curti demais. E aí, pai? Você curtiu? Eu curti. Eu tenho certeza, Léo. Se ela não quebrou aqui, ela não quebra mais. Não, não. Eu acho que não. Não quebra, mano. Meu Deus. Curtiu, pai? É forte mesmo. Quer descer uma vez você? Não, eu não tenho coragem, não. Quer descer? Eu não sei nem mexer com isso aí. Não, só descer. Ah, não, não, não. Tá bom. Eu gostei do vídeo. Não, quer descer? A última. Não, não. Então, rapaziada, eu vou deixar meu pai descer agora, mano. Não, não. Eu não tô muito bem. Vai descer. Vai descer. Vai descer agora. Pai, você vai descer agora e outra. Você vai descer sozinho. Ah, mano. Vai. Não, Léo, eu não consigo, mano. Vai. Mano, se eu não encorajar meu pai, ele nunca vai fazer nada na vida, tá ligado? Vai. Vai lá. Vai. Pode ir. Mano, meu pai tá morrendo de medo, velho. Na moral. Mano, o que que a gente faz, mano, pra eu agradar os filhos, mano? Meu Deus do céu, mano. Esse Léo quer matar eu mesmo. Se eu lembrar o caminho de chegar lá... Putz grilo, Léo. Agora ferrou de vez mesmo, mano. Mano, eu juro que esse monte é o monte mais alto do mundo, mano. Te juro por Deus, aí. Olha o tamanho isso aqui. Mano, o bagulho é enorme, velho. Pior é o Léo fazer vídeo e eu fazer o vídeo. Você tá louco, Léo. Mano. Bom, ele falou que é pra mim reto. Mano, isso aqui é igual o cara falar assim, eu tô no paraquedas, eu tenho que pular do paraquedas, mano. Mano. Eu vou dar ré, mano, que eu tô com medo, mano. Mano, eu não tô vendo ninguém, mano. Meu Deus. Ai, meu Deus, mano. Ô, Léo. Vai, vai, vai. É aqui mesmo. Vai, vai. Tá certo? Vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Mano, olha isso, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá certo? Tá, tá. Pode descer. Eu não consigo ver. Pode descer. Ai, meu Deus do céu. Pode descer, pode descer. Tira o pé do freio e ele desce sozinho. Ah. Ai, meu Deus. Ah. Ai, meu Deus, eu tô vendo ele. Ai, meu Deus. Agora não tem mais saída. E agora? Vai, não. Vai agora. Meu Deus do céu, mano. Ai, meu Deus do céu. Olha, sai de perto. Ai, meu Deus, vai tirar Thumb. Bem agora? Vai pai, desce, pai. Vai, vai, pode descer. Você vai entrar aqui? Não, olha aqui a descidona, mano. É, velho. Pai, você não sabe aonde o pneu tá, mano. Não, 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 nem fala. Olha o cinto de segurança, mano. Isso, segura aí. Mano, olha o carro do jeito que tá, velho. Olha isso aqui. Mano, ô pai, tá hard, mano. Hard. Vai, 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 pode descer, mano. Ó, pera, 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 segura de novo. Segura, segura. É brincadeira, é brincadeira. Pode ir, pode ir. Segura, solta o freio, solta o freio, solta o freio. Mano, eu tô tudo com medo, velho. Olha lá, mano, que top. Mano, desceu uma montanhana. Meu pai já teve mais intimidade, mano, com o carro. Eu vou descer. Segura aí. Mano, eu vou ir. Vai, pai. Quebrou meu papelão. Ah, não, minha bunda. Ah, não. Ah, mas agora rasgou o fio, pô. Ah, olha aqui, mano. Olha aqui, mano. Filma aí, Léo. Puta merda, mano. Zoou tudo. Papelão fajuto esse, hein. Rasgou o papelão. Fui descer de papelão na hora que eu senti que rasgou, eu fiz. Nossa, Léo, dá uma vez descer dali, hein, mano. Bosta. Curtiu? Foi da hora, mano. Parabéns, pai. Parabéns, mano. Não tem medo. Dessa vez eu fiquei... Tá com o pro aqui. Agora eu passei nos tempos. Depois eu quero ver a compra, a gente ficou. Teste do coração, esse negócio aí. O cara tem que vir pra cá. Passou tudo? Pra passar, falar se o cara tem problema ou não. Vem aqui, fala sobreviveu. O cara tá bom, mano. Nossa, Léo. Não, não. O cara vai embora, mano. Mano do céu. Ô, Léo. É sério. Eu acho que você tá acostumado com essas coisas. Eu não tava, não. Primeira vez, mano. Nossa, Léo. Sério, mano. O negócio dá medo, mano. Mano, é isso, pai. Eu queria mostrar a caminhonete pra você e eu queria que você descesse pra você ver como que é. Não, obrigado. Gostou? Gostei. Só é isso, pai. Baixa aí. Depois que eu sobrevivi, mano. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quer mais, eu fico com esse, deixe muito seu like, deixe ideias aí. O que você quer que o meu pai faça? Mano, essa daí foi a mais louca de tudo. Pior que essa não tem. Acho que você acabou a casa dela. Mano, da hora, mano. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Fui. Tchau, 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 tchau.